Salve, salve galera! Mais uma vez aqui na Caminhada Estruturada. Doutor Max, Dona Mora, ao meu ritmo, ao meu passo, à minha direção. Para vocês que não sabem ainda, me viram nesses últimos dias passeando com eles e falando muito de caminhada estruturada. O que é caminhada estruturada? A caminhada estruturada nada mais é do que a gente ir do ponto A ao ponto B, simplesmente focado. Eu não vou correr, eu quero que os cães andem nessa posição. Nesse ponto que eu estou fazendo a caminhada, no ponto do trajeto, eu simplesmente ando. Coloco os cães na posição que eles devem andar e vou bem devagar. Já visto que para um cachorro é muito mais fácil sair correndo, muito mais fácil tomar a direção e sair te arrastando. Então a gente vai fazendo com que eles façam isso, tá? Por quê? Além de você cuidar, zelar fisicamente e psicologicamente do seu cão. Porque eu estou na frente, então eu estou protegendo eles de qualquer coisa que acontecer. Qualquer cachorro que aparecer. A guia não está tão longa, estou do lado de uma avenida. Aqui tem bastante gente fazendo exercícios, tem bastante carros. Tem muita gente andando com seus cães. A maioria dos tutores deixam o cachorro muito longe deles. Então não tem muito controle, nem de defesa do próprio cão e nem se o cão resolveu atacar alguém. Então, olha só. Como eu sempre falo, essa caminhada tem que ser prazerosa tanto para você quanto para o seu cão. Então do ponto A ao ponto B a gente vai nesse ritmo. Não estou querendo nenhum cão-atleta aqui. Quero simplesmente curtir o meu passeio. Quero simplesmente poder sair com o meu cachorro com prazer. E que ele também desfrute disso. Então ao passo que a gente faz isso aqui. A gente não apenas gasta a energia física. Faz o exercício físico. Mas também nós estimulamos a parte mental. Por quê? Como eu havia dito no começo, é muito mais fácil para o cachorro sair correndo. Então quando a gente imprime essa velocidade mínima. E o cachorro tem que simplesmente te seguir. Você acaba virando uma referência. Eu estou usando aqui com os dois. A Proncola. Vocês vão perceber aí. Que a guia está frouxa. A guia está relativamente frouxa. E ao passo que eles tentam tomar a frente. Se antecipar. A gente dá uma leve corrigida. Essa leve corrigida é só um toque na guia. Então isso faz com que essa ferramenta seja extremamente sensível. E você corrige apenas com um toque. Aqui não tem esse negócio de ficar a luta entre cão e tutor. Cada um puxando na ponta da guia. Então isso dá prazer para você sair com o seu cachorro. Isso dá segurança para você sair com o seu cachorro. Eu conheço inúmeros cultores. Que não passeiam com seus cães. Porque não conseguem fazer isso. Então essa é a caminhagem estruturada. Do ponto A ao ponto B. Na velocidade que eu quero. Na direção que eu quero. E tudo com muita tranquilidade. Para mais detalhes. Vocês podem entrar aí na página. Tem o link do meu site. Vocês podem mandar perguntas no inbox. E é extremamente importante que vocês treinem isso. Com os cães de vocês. Se vocês quiserem ter uma vida mais prazerosa. Um vínculo melhor. Um elo com seus cães. Nada melhor do que vocês fazerem. O passeio. A caminhada. Dessa maneira. Tranquilos. Independente de qualquer coisa que ocorra aqui. Os cães estão tranquilos. Estão relaxados. Fazendo exercício. Tanto mental. Quanto físico. Galera. Fico por aqui. Forte abraço. Até mais. Amora. Max. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.